O Fumaté O Fumaté O Fumaté É o carro do Fomacê Senda que esse aí não mata os vestidos da lente A CIDADE NO BRASIL É o carro que está terminando hoje . 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 No Rio do Banguela, agora, graças a OPP, o seu Cabral, o seu Pezão, um deus de bandidos lá no Rio, expulsaram eles de lá, pra eles não incomodarem lá nas onifias, na Copa, aí podem ir pro outro lado. Ah, ele tá fazendo merda ali. Pode passar. O cavalo tá solto de novo. O cavalo solto ali, hein? É o mesmo cavalo branco. Olha o caveirão aí, ó. Ele tá pegando merda. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Tchau. 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 Vamos ver a outra rocha O cabelão está fazendo aqui 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 O cabelão está fazendo aqui